A Secretaria de Segurança decidiu essa semana adotar uma nova estratégia de segurança pública, né? E escolheu três palavras, que seriam inteligência, massa e força, para definir essa nova estratégia. Queria que você começasse explicando exatamente o que significa massa. Inteligência, não há operação policial que deva ser feita sem um levantamento prévio de inteligência. Massa significa um grupo de policiais fortemente armados e com consistência. Mais de mil homens fazendo as operações que têm que ser feitas de combate ao crime em determinadas localidades. Então, massa é isso. É um contingente grande. Então, força é isso. É usar da força necessária, da força legal, para subjulgar os traficantes, prendê-los e levá-los aos tribunais.